Senador Aluísio. Senador José Medeiros, apenas para dizer a V. Exª do senso de oportunidade que V. Exª tem em trazer esse assunto ao plenário do Senado. Essas são as questões mais graves que afetam a vida brasileira, não apenas a economia brasileira, o comércio internacional, mas a vida do nosso país. Nós estamos, como V. Exª muito bem demonstrou, correndo o risco de ficarmos à margem de um processo de integração econômica mundial, que está se fazendo sob padrões muito diferentes daqueles que foram cogitados anteriormente, que estão sendo objeto de negociação na Organização Mundial do Comércio, que abrange um conjunto de países que são responsáveis por 40% do PIB mundial. E imagine, V. Exª, que se os Estados Unidos fecharem um acordo com a União Europeia, nós ficaremos literalmente, nós, a economia brasileira, que precisa desesperadamente de mercados externos, de exportação e de integração da nossa economia nas grandes cadeias produtivas mundiais, nós ficaremos literalmente a ver navios. Meus parabéns, V. Exª, pelo competente pronunciamento de hoje. E aí E aí